Tudo tem pelo menos um fim. Fim da partida de futebol. Fim do sono. E não seria diferente com a RDC 2024. Pelo menos teremos o Innovation Awards. E começa agora o resumo do dia 2 da RDC. Olá ouvinte, seja bem-vindo ao último resumão da RDC. O resumão do dia 2. Relembrando que hoje vai ter Innovation Awards ao vivaço na Bloodsadio. As 9 horas e meia da noite. 21 horas e 30 minutos. Então te espero lá. Enfim, irei começar a te falar o que teve de bom no dia 2 da RDC. Irei começar falando com uma notícia que irá ajudar os vídeos stars. O Roblox está planejando em um modo streamer. Ou seja, essa função irá esconder o ícone de vídeo stars. Essa função vai ser lançada para pessoas cadastradas no programa de vídeo stars. O Roblox planeja permitir que os desenvolvedores mandam imagens de referências para criar materiais com seu gerenciador de materiais de inteligência artificial. Que já existe atualmente. O Roblox planeja lançar preços regionais para produtos de jogos em 2025. Ou seja, se eu comprar um produto aqui no Brasil, vai ser um preço diferente do que dos Estados Unidos. O limite de amizades no Roblox vai passar de 200 para 1000 amizades no máximo. Hoje foi dia de várias palestras para convidados. Envolvendo os GCs, jogadores e o principal desenvolvimento. Algumas notícias foram soltas por quem estava no evento ou quem estava convidado pelo site. Nesse ano não foi o caso da Bloodsat. Pois é. Triste. Muito obrigado por ouvir esse resumão. O segundo e o último da RDC 2024. Que triste. Relembrando que às 9 e meia da noite, 21 horas e 30 minutos, teremos o Innovation Awards aqui na Bloodsat. Ah, e não esquece que é hoje ainda, 7 de setembro, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.